Eles adoram sorrir. Ai, fica sorrindo. É rindo. Eu falo que é rindo. Ai, tadinha. Mamãe nem tem chance. Eles não deixam ela chegar perto. Né, amor? Né, mamãe? Gente, eu tô com as duas mal ocupadas. Você, sua pituca. Você, mamãe. Por que você tá me unhando? Eu senti alguém unhando. Ah, povo doido. Menininha. Povo doido, povo doido. A brincadeira, gente, daí a pouco vira briga. Toda hora é assim. Entre tapas e beijos. Mas eles se amam. Né, gente? Porque liga a câmera, gente, eles ficam empolgados demais. Olha como que ela é danada. Ai, deixa eu ali que eu tenho que... Arrumar as coisas dentro deles. Né, pituca? Essa pituca é doida. Pituca. Até mais, gente. Até mais. Curte. Inscreve. Compartilha. Ativa as notificações. Comenta. Até mais. Bora, pitucão. Bora, gente. Cente. Oh, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau. Obrigado.